Música Você sabia que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos podem trazer danos à saúde? Um deles é o chamado pescoço de texto, que recebe este nome porque a cabeça fica baixada enquanto você está digitando no celular ao longo do tempo e isso faz com que seu pescoço fique projetado cada vez mais para a frente. Para saber mais sobre esse assunto, nós conversamos com o fisioterapeuta Marcelo Torres. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode causar alguma lesão ao corpo humano? Com certeza, a própria forma como você colocou, excessivo, já mostra para nós que não é uma coisa legal. Tudo que é excessivo pode causar prejuízos e com certeza a gente vem observando lesões para uso de equipamentos eletrônicos, celulares, tablets, smartphones, iPads, até mesmo manuseio dentro de veículos, tudo isso tem causado em excesso grandes problemas na saúde do ser humano. E o que leva esses aparelhos eletrônicos a causarem essas lesões? É, igual por exemplo, os celulares principalmente, alguns tablets, outros equipamentos e sim, até de videogame, né, aqueles portáticos, o playstation, aquele pequenininho, o problema é que eles não são projetados ergonomicamente, ou seja, eles não foram feitos com a intenção de trazer cuidados para a postura. Logicamente que há trabalhos em cima disso, mas não há uma ênfase em cima disso. Então, esses celulares, esses equipamentos, principalmente aqueles sensíveis ao toque, né, em uso excessivo, causa sérios problemas à nossa saúde, à nossa postura, à nossa musculatura, às nossas articulações, né. E existe também a questão do sedentarismo, né, que com esses aparelhos eletrônicos, as pessoas tendem a ficar mais acomodadas, porque eles facilitam, por exemplo, ao ligar a televisão, ao ligar o ar-condicionado, essa questão também é importante ressaltar? Com certeza, foi bom você ter falado isso, né, hoje os estudos falam sobre a síndrome da morte sedentária, né, o nome feio, né, mas síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que o organismo pode apresentar. E o que é essa morte sedentária? Isso justamente o que você falou, né, alguns anos atrás, até mesmo para você ver televisão, você tinha que levantar do sofá, mudar o canal, aumentar o volume. Hoje, no próprio celular, você faz isso, né, você pega, por exemplo, o ar-condicionado, antes você tinha que ir lá, regular, liga, desliga, agora você, um simples sinal, você pode até programar pelo controle remoto. Então, o indivíduo ficou mais sedentário. Além de não praticar atividade física, se ficar mais em escritório, ficar mais sentado somente no computador, né, somente em cima do seu tablet, do seu celular, isso faz com que possa favorecer doenças, né, como diabetes, como aí problemas de colesterol alto e tantos outros, postural, muscular, ósseo, etc. Então, realmente, é muito perigoso, a gente tem que se preocupar com isso. Agora, doutor, quais são os tipos de lesões mais frequentes? Olha, no caso, por exemplo, de celulares e tablets, que a gente vê muito aqui na clínica, são lesões nas cervicais, né, na cervical, quer dizer, principalmente na musculatura referente à mão e o antebraço, as tendinites, as tendo sinovite dos tendões, aquele sensível toque que o indivíduo vai fazendo só assim no seu celular, né, o movimento repetitivo nesses tendões, nesses músculos, isso causa inflamação. E essa inflamação, se você não cuidar, você não procurar o seu médico de confiança, o seu fisioterapeuta, esse tendão, ele inflama, comprime a membrana que envolve ele e pode formar também as tendas sinovites, que é mais comum nos consultórios, né. E outras coisas mais, por exemplo, a questão, o celular, os tablets, tem questões tanto estruturais, né, como também, por exemplo, visuais, né, as pessoas, os consultórios oftalmológicos estão cheios por causa de brilho da tela, essas coisas que causam problemas não só musculares, ósseos, como também visuais. Agora, doutor, muito tem se falado sobre o pescoço de texto, que muitas informações nas redes sociais acerca disso. O que seria esse pescoço de texto? Esse pescoço de texto, né, eu utilizo até a sigla em inglês, né, mas é realmente relativa à postura, né, o indivíduo, ele começa a pegar, por exemplo, seja o seu tablet, seja o seu celular, e pega nessa posição, segura com a mão só, abaixa sua cabeça, leva o ombro e se encurva, né. Isso daí, se a gente observar, fazer uma análise biomecânica, o pescoço, o ombro, o cotovelo, o punho, né, a própria coluna, se o indivíduo estiver sentado, tudo isso causa problemas circulatórios, problemas ósseos, musculares, que se você não tiver um cuidado e isso for repetitivo, causa sérios problemas. Então, esse pescoço de texto é devido à postura que o indivíduo faz a utilizar essas inovações tecnológicas sem o cuidado, sem a devida orientação, né. Nós temos procurado orientar nossos pacientes aqui, através, tanto verbalmente, como também através dos meios de comunicação, justamente para isso. Olha, crianças, os pais, fiquem atentos, que hoje você tem crianças de 5, 6 anos de idade ganhando seu tablet, ganhando seu celular, e você vê que os problemas começam desde cedo. Então, cuidado, não faça, assim, uma devida orientação. E existe alguma recomendação que ajude a prevenir esses tipos de lesões? E, claro, né, procurar um fisioterapeuta assim que sentir os primeiros sinais de que não está algo normal ali, né? É, com certeza. A primeira coisa que você, né, quando for criança, os pais procurarem é o que? Limitar o horário de uso, o tempo de uso. Seja para qualquer inovação tecnológica, né, celular, os smartphones, os tablets, o que for. Limitar, não passar, deixar a criança ficar mais de 40 minutos, dar um intervalo maior, procura fazer outras atividades físicas, bota a criança para correr, para brincar, sempre verificando os cuidados necessários, né? E no caso do adolescente, adulto, né, o que tem sido orientado é colocar até lembretes no celular, né? De tantos e tantos minutos, olha, faça uma pausa. E isso aí tem ajudado bastante. Então, tomar esse cuidado, não ficar esse tempo todo. E fazer isso que você falou, procure o seu médico de confiança, procure o seu fisioterapeuta de confiança, estão aptos para poder te orientar, para prevenir, né? Prevenção é tudo. Você previniu, é muito mais fácil do que você ter que curar depois. E, doutor, quais são os primeiros sintomas que essas lesões podem apresentar? São várias, né? Você pode começar a preocupar se o seu filho, se você, ou quem quer que seja, comece a apresentar dores de cabeça, dores na nuca, na cervical. É observar que a pessoa, quando está lá manuseando o seu celular, está fazendo assim, ela começa a fazer assim, leva um no pescoço, né? Já está dando sinal que tem alguma coisa errada, né? A pessoa está lá digitando no seu sensível ao toque, aí, de repente, começa a fazer, a formigar, a sentir dor, aí tem que ficar relaxando, aí, mas eu, normalmente, a pessoa não desiste, né? Ela vai lá e troca de mão. E aí, de repente, vem para esse. Você observa que está alternando de mão, causando dor, descansaço físico, o pescoço está duro, os olhos estão doendo, dor nos fundos dos olhos. Tem casos, sabe, que até o couro cabeludo fica sensível, né? Essa síndrome do texto, né, do pescoço de texto, os especialistas falam até que não pode nem encostar no couro cabeludo e tanta sensibilidade, devido a quê? A postura, a influência da visibilidade, tudo isso influencia. Então, começou a haver esse tipo de coisa, já procura o seu médico, o seu fisioterapeuta, que ele vai poder te orientar. Então, vamos lá.